e aí eu vou encaixar um aqui no tem que mandar por cadê aqui ó sempre aí levinho é tipo um p1 uma painazinha é parece lagarta mas não é não é um negócio que tá gerando ali na planta pega com a mão não madalena é não é bom não é madalena ai meu deus do céu o que será tem que tirar outro sumiu tira outro ai meu deus do céu é a técnica madalena vai fazer uma análise geral pra saber do que se trata caiu pega outra tem um monte aí parece que já tá seco né é a casca deu alguma coisa hahaha dei uma com o bichinho dele vou levar vai mandar para o centro de zoonoses da televisão tecnológico é é como que é é mentira ou é verdade é cigarra não cigarra é era um bicho que tinha aqui dentro morreu e ó coitado morreu e antes ele do que eu não tá mas ele não tá mexendo mais não hahaha